O delegado Valdir é o delegado que mais prendeu bandidos em Goiás. Foi eleito pelo seu trabalho. Não tem nenhum delegado que prendeu mais. Nós pacificamos a região noroeste, a região leste, foi na nossa administração. E o povo disse que foi pouco, devia ter prendido mais. É, devia ter prendido, com certeza. Eu queria poder estar prendendo os bandidos de Brasília agora, porque nós temos muitos bandidos lá. Infelizmente, eu não posso. Então, ao longo do tempo, nós conseguimos reduzir o número de mortes no trânsito. Então, eu acho que uma das prioridades do delegado Valdir, como prefeito amanhã de Goiânia, é cuidar das pessoas. Uma grande preocupação nossa, professor, é reduzir o número de mortes de jovens, de pessoas no trânsito, reduzir a mortalidade infantil, dar mais dignidade às mulheres para que elas tenham locais para deixar seus filhos, creches, saúde, educação. O delegado Valdir foi o parlamentar que mais destinou emendas para a Goiânia. Então, o delegado Valdir tem uma prestação de serviço. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho muitos cabos políticos, eu não tenho tempo no horário eleitoral. É, na verdade, uma luta de Davi contra vários golias. Eu não tenho a estrutura do município de Goiânia, eu não tenho a estrutura do estado de Goiás, eu não tenho o governo federal. Então, na verdade, a gente vem de forma muito humilde. É um Davi contra vários golias. E nós vamos deixar para o dia 2, e eu quero aproveitar, pedir ao eleitor, votem, delegado Valdir, votem 22, votem uma pessoa de atitude, de coragem, que não tem rabo preso com ninguém, que tem o compromisso de fazer a melhor gestão dessa cidade. Esse é o compromisso do delegado Valdir. Não quero 10%, 30%. Nós vamos acabar com a corrupção da prefeitura. E vocês vão ver que aí funcionará a educação, a saúde, a segurança, que serão o nosso tripé de prioridades, juntamente com a mobilidade e o transporte coletivo. Muito obrigado ao Mais Goiás, a Rádio Bandeirantes 820, por proporcionar esse momento aqui. E deixo o meu abraço a todos que nos assistem, que todos fiquem com Deus. Que essa batina tenha sido proveitosa para o senhor, e principalmente para o eleitor. Obrigado pela presença. Obrigado.